Música Rapaziada Estamos aqui para fazer uma transferência de uma abelha mirim plebeia Essa colônia se encontra nessa caixa AF aí É uma caixinha AF mais rústica Eu vou estar passando ela para um outro modelo de caixa Porque eu quero observar o desenvolvimento dessa colônia E nesse modelo de caixa AF aí É mais complicado a gente estar fazendo nossa observação Porque como a caixa AF tem os módulos E elas trabalham com muito própolis Elas propolisam e acabam grudando, colando demais E sem contar que a gente tem que retirar os módulos de dentro Para a gente estar observando o ninho Então eu vou estar passando essa abelhinha para esse modelinho de caixa aqui Vou aproveitar e mostrar para vocês a caixinha Esse modelo de caixa aqui É um modelo que eu fiz a princípio para marmelada preta Para frias e omelita silvestre É uma caixinha na horizontal Mas que serve muito bem também para a criação de abelhas mirins Eu vou dar uma mostrada para vocês aqui Como é que é Ela tem uma tampinha, né? Essa tampinha aqui Aí tem o plástico escuro, né? Para quebrar a luminosidade A gente sempre coloca, né? E o plástico transparente Para depois a gente estar observando Então o modelo de caixa é bem simples, moçada Ela tem um orifício de entrada aqui Para a abelhinha E aqui o espaço interno da caixa Eu vou aproveitar e já passar para vocês também A medida dessa caixinha aqui Para quem quiser estar fazendo aí Então aqui na parte externa Ela tem 30 centímetros 30 Está dando 30 por 16 30 por 16 E a parte interna aqui Ela vai ficar com 26 por 12 26 por 12 E a altura aqui é 10 centímetros Então é uma caixinha bem simples Uma caixinha mais fácil de estar confeccionando Mas muito bacana Então essa é a caixinha que eu vou estar transferindo Essa mirim plebeia aí E vocês vão acompanhar aí junto com a gente A transferência dessa abelhinha Vou pegar um pouquinho da entradinha dela aqui Beleza Rapaziada, então vamos Vamos primeiramente Fazer a abertura da Da caixa aqui Eu vou tirar esses parafusos Que se encontram aqui na parte traseira Desparafusos aqui A caixa F é uma caixa Muito bacana Para a gente poder estar Estar criando principalmente A abelhinha já está aí Mas ela é uma caixa que A gente tem mais trabalho Para poder estar observando a colônia Principalmente quando a colônia é muito forte E propuliza demais os modos Eles acabam Grudando, né Demais E dificultando Um pouco o manejo com as abelhas Então tem alguns meliponicultores Que eles não Não se adaptaram muito bem com a caixa F Não, não gostam muito não Mas é uma questão Mas é uma questão de gosto Né moçada Nesse caso aqui Como eu quero Como eu quero estar observando Melhor essa colônia Então eu vou estar passando ela Para aquele outro modelinho de caixa lá Eu vou dar uma cortadinha aqui no vídeo Quando eu fizer a abertura da Da caixinha Que eu tiver retirado essa tampa Aí eu volto com vocês Bem moçada Acabei de fazer a abertura aqui Da Da nossa caixa Retirei a tampinha Já está ali no devido lugar E eu tinha colocado esses Papelão aqui Para preencher esse espaço Vazio aqui, né Para ajudar na temperatura delas Então como vocês podem observar aí Né Os módulos bem pequenininhos Ela está toda propolisada aqui Toda grudada Então dessa forma aqui Fica complicado a gente estar manejando elas Né Tem que tirar Para poder estar observando E Como eu quero Ter uma facilidade Para a observação dessa colônia Então Nós vamos estar transferindo ela Deixa eu ver como é Aquela que se encontra aqui Na parte de cima Vou pegar a câmera aqui Para mostrar para vocês Aqui na parte de cima Como vocês podem observar Não tem nada Né O primeiro módulo está Está vazio Mas tem um Bastante próprios ali no fundo Depois eu vou estar Tirando esse próprio Reaproveitando ele Colocar aqui É Vou retirar aqui o segundo módulo Aí eu vou observando com vocês Isso aqui já está mais colado Tirar aqui Algumas abelhinhas aqui Vou mostrar para vocês Aí tem um pouquinho de mel É O colega que me deu essa colônia Ele cria algumas abelhas lá na casa dele Mas ele Ele experimentou o mel da Mirim E não gostou Ele cria para a produção de mel Então ele acabou Me doando essa colônia Aí eu trouxe para cá E estou fazendo a transferência aí Junto com vocês Vamos tirar Mais esse módulo aqui Chegar no ninho Bastante próprio É Aqui já chegamos na parte do ninho O ninhozinho delas aqui Deixa eu deixar esse Esse módulo aqui Mostrar para vocês Moçada Aqui já tem um ninho Vou retirar mais esse outro aqui também Para ter total acesso Desprender aqui Mais um módulo retirado E está aí moçada O ninhozinho Dessa abelhinha Deixa eu ver como é Que ele fez aqui Vamos com cautela Na parte de cima Ele utilizou aquela fórmica brilhante Transparente Vou dividir aqui o ninho Vamos ter que acabar dividindo ele Em duas partes mesmo E está aí moçada Segunda parte do ninho Vamos estar fazendo a retirada dele Por completo E Colocando lá na nossa Na nossa nova caixinha Rapaziada Transferência concluída As abelhinhas já se encontram aí Na nova morada delas Eu vou fazer a abertura rápida Ali para mostrar para vocês As espécies de abelhas mirins Elas são abelhas bem tímidas Então quando a gente faz transferência Ou abre a caixa Elas correm e se escondem A gente nem observa A população A quantidade de abelhas Então vamos tentar pegá-las aqui Na surpresa Vou mostrar para vocês Como é que ficou a transferência A transferência aqui Deixa eu abrir aqui devagarzinho Para elas não Pegar ela de surpresa Olha aí moçada Aí nós estamos com o plástico Transparente aqui na parte de cima Agora vamos aguardar elas Se reestruturarem aí Derramou um pouquinho de mel ali Elas vão estar Recolhendo esse mel aí também Rapidinho elas organizam aí Aí futuramente também A gente vai fazer mais vídeos Dessa colônia Para a gente observar O desenvolvimento delas Maravilha Vamos fechar aqui a caixinha Bacana moçada Então é isso aí Mais uma transferência aí Para o canal para vocês Abelha Mirim Plebeia Abração Até a próxima